Fala galera, tudo bom? Meu nome é Silvio Bononi, professor de informática para concurso e hoje eu estou aqui fazendo uma revisão para vocês de 10 questões da banca UFMT. O concurso está próximo agora, então eu vou fazer uma revisão de 10 questões, peguei assuntos diversos, assuntos que são cobrados com frequência. Então presta atenção, as questões com gabarito estão aí na descrição do vídeo para você poder baixar e eu estou partindo do pressuposto que você já conhece a matéria, então eu estou aqui basicamente, eu só quero revisar com você a matéria. Então não vou entrar muito em teorias, então vou comentar algumas coisas, mas estou entendendo que você já viu o conteúdo. Inclusive sobre, tenho várias questões aí, resolução de questões no canal e aí estou resolvendo com vocês. E aí vamos lá, olha só galera, estou aqui na primeira questão que é uma função C. A gente sabe que a função C, ela tem a seguinte estrutura, a estrutura dela qual é? É condição, verdade e falso. Então ela tem essa estrutura aqui. E aí ele dá uma planilha com duas funções C. Legal? Com duas funções C. Deixa eu ver se eu consigo colocar o mouse aqui. Acho que é aqui, vamos ver. O mouse não está aparecendo para vocês aí, mas eu vou marcando para vocês poderem ver. E aí é o seguinte, quando eu venho aqui na nossa questão, perceba o seguinte, ele fala que a primeira parte é a condição. Então eu tenho aqui, a primeira parte é a condição. A segunda parte, vou colocar em outra cor para você aqui, é a condição, opa, é a condição verdade, que vai até aqui. E a terceira parte, e a terceira parte, que é, opa, apertei o botão errado aqui. E a terceira parte, que é aqui, eu tenho uma outra função C, eu tenho uma outra função C, que ocupa a parte do falso. Então, até vou colocar outra cor aqui, para que você possa ver aqui, dentro dessa parte aqui, essa aqui, eu vou colocar em uma outra cor, vou botar em vermelho, só para você poder ver. Então perceba, tem o azul, o azul representa a condição, o amarelo representa a parte verdade, e o vermelho representa a parte falsa. Quer dizer o quê? Eu vou analisar essa condição. Se essa condição der verdadeiro, eu vou aqui no AP, acabou a questão, a resposta é AP. Agora, se essa condição aqui, B2, maior que 59, se ela for falsa, eu vou lá para a parte em vermelho e vou resolver a parte em vermelho. Eu vou resolver com uma nova função. Tudo bem? Então, quando eu venho aqui na função, eu vou fazer o seguinte, quem é B2? B2, ele está falando que é maior que 59. Quando eu vejo aqui, B2 é o valor 58. 50 é, cadê, deixa eu ver. B2 é isso, B2 é 63, perdão. Está aqui, B2 é 63. B2 vale 63. 63 é maior que 59? Sim, é maior. Então, a minha resposta é AP, porque a condição é verdadeira. Então, eu sei que o primeiro nome aqui é AP. Então, eu já vou ficar entre a alternativa B e a alternativa C. Vai ser uma das duas alternativas, porque o primeiro nome é AP, da primeira função. Agora, olhando a segunda função, ele também falou que foi preenchido com uma fórmula C. Então, eu tenho a mesma coisa aqui. Eu tenho a parte da condição, eu tenho a parte do verdadeiro e eu tenho a parte do falso. Então, aqui é o falso, o amarelo aqui e esse aqui, que é o azul, é aqui a minha parte verdadeira. E ele está falando que B3 é maior que 59. Vamos lá, B3 é maior que 59? Quem é B3? B3 é 58. 58 não é maior do que 59, então, essa condição é falsa. Se ela é falsa, eu tenho que resolver aquela parte que está em vermelho. Vamos lá, aí é uma função C. Como é uma função C, eu resolvo ela normal. Então, veja, C é B... Aí ele vê, qual é a condição? Então, B3 maior que 50. Se B3 for maior que 50, a resposta é PF. Se for menor que 50, a resposta é HEP. Quem é B3? B3 é maior que 50? B3 é 58, que a gente viu agora há pouco. 58 é maior do que 50. Se é maior, então ela é verdadeira. Se é verdadeira, a minha resposta aqui vai ser PF. Então, eu vou marcar aqui alternativa, opa, alternativa letra B. Então, ficou aí AP e PF. Quando a UFMT sempre coloca funções C dentro de função C. A função C, ela ocupa todo o espaço do falso. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que eu resolvo ela como uma posição só. Eu só vou resolver essa posição C se a minha condição, ela der falso. Porque é que nem ali, aconteceu no primeiro. Ele caiu dentro do verdadeiro, então ele caiu na primeira que caiu no AP, nesse caso aqui. Então, eu parei direto no AP. Por isso que eu não continuei a função. Tudo bem? Então, vamos lá continuar aqui. Então, a resposta da número 1 ficou alternativa, letra B. Vamos lá para a número 2. A número 2 diz o seguinte. A número 2 diz que, numa planilha do LibreOffice Calc, versão XYZ, as células A1, A2, B1 e B2 foram inseridas, respectivamente, com os valores 10, 15, 5 e 20. E aí, ele falou, se eu colocar essa fórmula nessa célula aqui, se eu colocar essa fórmula nessa célula, qual vai ser o resultado? Galera, aqui não tem mistério. O que você tem que fazer? Você tem que pegar, deixa eu ver comentários, 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 text. Aqui, você tem que pegar e resolver a questão. Como que você resolve? Você vai fazer aqui, igual A2. Quem é A2? A2, ele falou que é 15. 15, aí depois você continua, mais 2 vezes A1. Quem é A1? A1 é 10, ele me passou o valor ali. A1 mais B2. Quem é B2? B2 é 20. 20 dividido por B1. Quem é B1? B1 é 5. Aí, você tem que lembrar que quando você tem essas operações, o que tem que acontecer? Você tem que resolver seguindo as regras de matemática básica. Então, eu vou resolver aqui, igual. Então, vai ser 15, porque a soma vai depois. 15 mais 2 vezes 10 é 20, certo? Mais 20 dividido por 5, que é 4. Show! É isso. Agora, você tem 35, 15 mais 20 é 35, mais 4 é igual a 39. Se o seu deu resultado diferente desse, foi porque você errou alguma regra de matemática. E aí, se você errou alguma regra de matemática, consequentemente, aí você vai ter errado a conta. Lembra que você tem primeiro expoente, depois multiplicação e divisão, depois subtração e adição, seguindo essa ordem da pirâmide. Expoente teria a primeira vantagem, a primeira preferência, nesse caso aqui, que não tem parênteses nenhum. Tudo bem? Então, questões como essa é só para derrubar o candidato, porque ele vai esquecer das regras de matemática básica. Muita gente já vai fazer 15 mais 2 ali, para depois fazer vezes 10. Se liga nisso daí. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, então, agora para a questão de número 3. Questão de número 3 aqui. Então, vamos lá. Questão número 3, baseado aqui em pesquisas do Google. Questão número 3, baseado em pesquisas do Google. E aí diz o seguinte, número 3. Então, a gente sabe que a gente tem diversas formas de fazer pesquisas dentro do Google. Então, aqui ele está falando sobre uma delas. Perceba que eu tenho dentro aqui da parte de pesquisas, deixa eu ver se eu tenho aqui algum... Acho que é esse aqui. Isso, esse aqui que eu quero. Perceba que eu tenho aqui, eu tenho aspas aqui, eu tenho aspas aqui e eu tenho um termo aqui chamado file type. Então, eu tenho três condições aí. E aí ele diz o seguinte, de acordo com a figura, qual o resultado da busca utilizando os termos de pesquisa? Então, qual o resultado que eu vou ter aqui? Ele diz o seguinte, todos os endereços da internet de arquivos do tipo PDF que apresentem o seu conteúdo à palavra file type, excluindo-se aqueles que possuem os conteúdos da expressão Universidade Federal do Sul da Bahia. Galera, exclusão é sempre quando tiver o menos. O menos, ele tem exclusão. Aspas, lembra, aspas duplas é sentido exato. File type é um tipo de arquivo. Ou seja, quando ele coloca ali, Universidade Federal do Sul da Bahia, eu estou procurando exatamente esse termo, sem tirar nem pôr, exatamente, porque está entre aspas. File type, dois pontos PDF. Quer dizer que eu estou procurando esse termo do tipo de arquivo PDF. Dá uma olhada na alternativa letra B. Todos os endereços da internet de arquivos do tipo PDF que apresentem em seu conteúdo a expressão exata Universidade Federal do Sul da Bahia. Exatamente, esse é o nosso gabarito. Esse é o nosso gabarito. Por quê? Porque quando eu coloco aspas duplas, eu estou procurando exatamente um termo. Quando eu coloco menos, eu estou excluindo algum termo. O menos do lado da palavra, eu estou excluindo ele. O file type é um tipo de arquivo que eu estou procurando. O maisinho que eu coloco, eu estou querendo aqueles dois termos juntos, ou melhor, no mesmo resultado, não necessariamente juntos. Tá bom? Então, é aqui que a gente tem essa forma de colocar aqui. Então, não esqueça. Sempre vai ter alguns termos aí. Então, termos de pesquisa, questões de internet, sempre vão cair na UFMT. Tá legal? Beleza? Vamos lá agora para a questão de número 4, que é uma questão de completar as sentenças. Eu gosto dessas questões aqui porque você vê vários, vários, vários termos juntos. Vários termos juntos. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte. Então, ele está falando sobre alguns termos. Um, dois, três aí. Então, ele está falando primeiro sobre um programa que é projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar informações coletadas para terceiros. O dois é um tipo do primeiro, no caso, que é capaz de capturar e armazenar teclas digitadas pelo usuário no teclado do equipamento. Então, se eu fosse pegar por esse que é mais conhecido, vamos pegar pelo segundo termo que é mais conhecido. Capturar e armazenar teclas. Existem dois programas de captura de teclas e imagem. Os keyloggers e os screenloggers. Screenloggers, eles capturam a tela do usuário. Keyloggers, certo? Eles capturam as teclas do usuário, certo? As teclas. Então, se eu for olhar aqui, quem que é keylogger? Esse cara é keylogger e esse cara é keylogger, certo? Porque ele está falando dois. Então, eu fico entre A e D. E aí, ele está falando que o 3, ainda assim, é um tipo do primeiro, no caso, projetado especificamente para apresentar propagandas. Quem é programado para apresentar propagandas são os AdWords. Os AdWords, eles captam preferências do usuário e apresentam propagandas para o usuário. Por isso que quando você está em um site de livro, você vê propaganda de uma TV que você estava pesquisando. São AdWords capturando informações. Então, o terceiro aqui é um tipo de AdWord. E todos eles são tipos de Spywares, certo? Por quê? O que é o Spywares? Spywares é um programa espião programado para coletar informações pessoais do usuário. Informações pessoais do usuário, certo? Então, dessa forma, o Spywa é um programa espião. Eu tenho os Keyloggers, que vão capturar teclas do usuário. E os AdWords, que apresentam propagandas de acordo com as preferências que o usuário utiliza de pesquisa, de navegar, de produtos que ele pesquisa na internet. Então, eu tenho três itens aí. Deixa eu ver se tem algum que eu não falei. E aí, para complementar, tem o Screenlogger. Vou até colocar aqui na caixinha de texto. Então, você também tem o tipo Screenlogger. O que é o Screenlogger? O Screenlogger é o que vai capturar, no caso, a tela do usuário. Toda vez que ele dá um clique, ele vai capturar informações da tela do usuário. Tudo bem? Então, aí a gente tem a nossa questão de número 4, gabarito letra D. Vamos agora para a questão de número 5. Agora, a questão de número 5 aqui. Número 5. Legal. Ele pergunta o seguinte. Assinale a alternativa que não apresenta um tipo de código malicioso. Os malware. Os malware são tipos de código malicioso. Nós sabemos aí que os Worms são tipos de código malicioso. Muito parecido com os vírus. Lembra? O Worms, ele tenta se propagar na internet. Não precisa de um arquivo hospedeiro. E não precisa da ação do usuário. Os vírus, que é a letra A, por exemplo. Ele precisa de um arquivo hospedeiro e precisa da ação do usuário. Então, você vê que são opostos. O Worms não precisa de arquivo hospedeiro nem da ação do usuário. O vírus já precisa de arquivo hospedeiro e da ação do usuário. O botnet. Uma botnet é uma rede de bots. Uma rede de computadores zumbis. O que é uma rede de computadores zumbis? São computadores que são controlados por um terceiro para que eles efetivem um ataque a um destino específico. Então, uma botnet é uma rede de bots. Legal? E o único que não é um tipo de código malicioso é o firewall, que é um programa de proteção. Assim como o antivírus, mas o firewall vai proteger a rede do usuário. O antivírus, ele protege o quê? Os arquivos do usuário. Tudo bem? Protege os arquivos do usuário. O firewall, ele protege a rede do usuário. O firewall, que pode ser definido como hardware, ou seja, um equipamento, ou um programa software, que inclusive vem na instalação do sistema operacional Windows. Legal? Beleza? Isso aí, se vocês estão ouvindo latino, é a pantufa aqui. Minha cachorrinha está latindo, tá bom? Então, a número 5 ficou o gabarito, letra... Vou marcar aqui, gabarito, B de bola. Show? E aí, galera, quem quiser participar das revisões de véspera, agora, no próximo sábado, no dia vai ser... O sábado vai ser dia 14 e 21. Eu vou fazer revisões para as provas da UFMT e também da prova da Câmara Municipal de Cuiabá. Ah, Silvio, como é que eu faço para participar? Para participar, aí embaixo tem um link da sua matrícula. É só R$ 47,00 para você poder participar das duas revisões. Silvio, vai ficar gravado? Claro que vai. Assim que você fizer a sua inscrição, você manda um... Dá um ok aí dentro, pode ser nos comentários mesmo, que eu vou te colocar no grupo da revisão. Se você não puder assistir no horário da gravação, você assiste depois, porque ela vai ficar gravado, tudo bem? Então, o link está na descrição aí. Vamos lá, continuando. Número 6. Número 6. A número 6 fala agora, vamos falar um pouquinho sobre Office, né? Diz o seguinte, o pacote Office 2007 é um site de escritório que contém programas que permitem criar documentos de textos, planilhas eletrônicas, apresentação de slides e banco de dados, dentre outras finalidades. Com relação às ações que podem ser realizadas por esses softwares, marque a alternativa incorreta. Então, agora ele quer a alternativa incorreta baseado dentro do Office. Aí ele está falando do Office 2007, mas isso serve para o Office 2007, 2010, 2013 e 2016, porque depois do 2007 ficou basicamente o mesmo programa. Então, fique tranquilo em relação ao ano aí. E agora nós vamos procurar a alternativa incorreta. A letra A diz o seguinte, a letra A diz o seguinte, vamos lá. Diz que no Word é possível imprimir o intervalo de páginas parametrizadas na caixa de impressão. Sim, quando nós vamos imprimir o documento, a gente não pode imprimir somente páginas pares, ímpares, eu posso imprimir a página 2, 8 e 15. A gente tem esses parâmetros para imprimir páginas, né? A gente usa o traço para colocar o intervalo contínuo e o ponto e vírgula quando eu quero imprimir páginas aleatórias. Então, a letra A está certa. Letra B. No Excel é possível acessar dados de documentos externos à planilha? Sim, eu posso colocar links para outros planilhas, para outros conteúdos. Eu posso inserir links dentro da planilha que vão para conteúdos externos daquela planilha que eu estou usando. Basta você inserir links que vão fazer ligação com outras planilhas. A dois também. A B também está certa. C. Em uma apresentação do PowerPoint, é possível inserir imagens? Sim. Vídeos? Sim. Para auxiliar na apresentação? Tranquilo. E sobrou a letra D. Que no Word é possível apenas salvar documentos com extensão .docx, que é a extensão padrão dessa aplicação. Pessoal, olha só. A .docx é a extensão padrão do Word 2007 até em diante. Mas, não é possível só como .docx. Eu posso salvar como .doc, como .pdf, como .html, como .txt, que é do bloco de notas. Então, eu posso salvar como .odt, que é do Writer, que inclusive está no edital também. Então, eu posso salvar com várias outras extensões. .docx é o padrão, mas eu não preciso salvar somente como essa extensão. Então, número 6, o gabarito ficou, alternativa, letra D. Vamos lá para agora, questão de número 7. Vamos lá, de número 7, diz o seguinte. Sobre o uso de suídeos aplicativos de escritório, analisa as informações a seguir. Vamos lá. E ele diz lá, número 1, quantas informações estão certo e erradas, né? Número 1, diz que os arquivos do tipo .xlsx são gerados por padrão pelo programa .calc. Não, .xlsx é gerado pelo Excel. O .calc gera um arquivo do tipo .ods, tá? Calc, o padrão do .calc é .ods, legal? .xlsx é do Excel. .xls são das versões antigas do Excel. Então, a 1 está errada. Vamos lá para o gabarito número, o item número 2. Os arquivos do tipo .docx são gerados por padrão pelo Word 2007. Sim, a gente falou do Word 2007 e em diante, né? Os arquivos do tipo .docx são deles. 3. A quantidade de linhas máximas permitidas pelo Microsoft Excel 2010 é de 1.048.576. Essa alternativa foi muito maldosa. Mas, é correta, tá? É correta. Essa é a quantidade de linhas disponíveis dentro do Excel, tá? Acredito que hoje em dia a banca não pergunte mais isso. Foi uma questão extremamente, assim, desnecessária. Quem que fica olhando qual é a quantidade máxima de linhas, né? Então, você tem aí... Agora você já sabe qual é a quantidade máxima de linhas do Excel, tá? Então, a 3 também está certa. Vamos marcar aqui. E a 4 que diz que o programa PowerPoint 2010 permite gerar arquivos com extensão PPT. Sim! Qual que é o padrão do PowerPoint 2010, 2016 e tudo mais? É o PPTX. Esse é o padrão. Mas eu posso gerar com as versões antigas PPT? Posso. Posso gerar um PowerPoint com tipo de extensão PDF? Pode. O Word, Excel e o PowerPoint pode gerar... Você fazer uma exportação para arquivos do tipo PDF, tá bom? Então, a número 4 aqui também é correta. Então, o nosso gabarito ficou 2, 3 e 4. A alternativa, letra B. Esse é o nosso gabarito correto aqui. Show? Vamos lá. Mais duas questões, mais três aqui para a gente finalizar aqui. Questão número 8. Isso, agora sim. Está aparecendo a questão número 8 aqui. A questão número 8 fala um pouquinho sobre o Word agora, tá? Sobre o Word. E sobre o Word, ela diz o seguinte. Tá aqui. Primeiro item. Diz que o alinhamento justificado significa alinhar o texto horizontalmente de acordo com ambas as margens esquerda e direita. Sim, o justificado é o alinhamento onde eu organizo as margens da esquerda e da direita. Deixo elas totalmente alinhadas. Muito bem. Aí o Ctrl J que é o... Como se diz? O atalho pelo teclado, né? O Ctrl J do justificar. Time 2. Times New Roman, Arial e Corrier New são tipos de fontes utilizadas na formatação de texto. Sim, são as fontes mais comuns do Word. Você tem que saber isso, tá? Essas três fontes são as fontes padrões utilizadas na maioria dos documentos. Então, são três fontes do Word. O Writer também tem essas fontes. 3. Alterar o nível de zoom de 100% para 200% significa alterar a formatação do tamanho da fonte. Nada a ver. O zoom é a imagem que o usuário está olhando porque às vezes você põe mais zoom para poder ver melhor a imagem. Entendeu? Não mexe na fonte. Fonte é uma coisa. O zoom da imagem, deixar ela maior, é diferente. Tá bom? Quando eu ponho o zoom, eu ponho na página toda. Eu não ponho em umas palavras específicas. A fonte vai mexer no tamanho da letra. Tá? Tá errada a número 3. E a número 4, que existem apenas duas opções de espaçamento entre linhas disponíveis. Não. Você tem mais. Você tem, se não me engano, são seis opções. Você tem espaçamento duplo, espaçamento simples, espaçamento e-mail, espaçamento... Você pode também colocar o tipo de espaçamento que você quer. Entendeu? Então, não tem somente duas opções aí. Tá errada a número 4. Então, somente o gabarito 1 e 2, que são os gabaritos corretos. Beleza? Vamos agora aí para a nossa penúltima questão aqui. Penúltima questão. Lembrando que a gente vai ter a nossa revisão nos próximos dois sábados. Então, quem entrar nessa turma vai entrar para as duas revisões. Vai ficar gravada aí as duas revisões. Vamos lá. Questão agora, número 9. Questão número 9, que diz agora, só um pouquinho de novo, sobre segurança da informação. Segurança da informação. Que diz que Tananã é um programa ou parte de um programa, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. A gente viu. Precisa de um arquivo hospedeiro. A gente viu. E o Tananã, já o Tananã, não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos. Mas sim pela execução direta de suas cópias, ou seja, não precisa de um arquivo hospedeiro. Legal? Ou pela exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores. Então, perceba que ele falou que um precisa de arquivo hospedeiro e outro não precisa. Nós vimos aqui, por exemplo, que o vírus precisa. E o Worms não precisa de arquivo hospedeiro. E as outras alternativas? Spam. Spam, gente, é mensagem de e-mail recebida em massa, não solicitado pelo usuário. São mensagens de e-mail recebidas em massa. Então, não tem... A spam é outra coisa, tá? Vamos lá. Cavalo de Troia. Cavalo de Troia é o presente de grego. É aquele arquivo, normalmente, que você recebe achando que é uma coisa boa, mas, na verdade, não é. Você executa e ele vai atingir alguma vulnerabilidade do seu computador. Spam, nós já vimos. É o programa espião que capta informações pessoais, né? Procura informações pessoais do usuário. E spam, nós já falamos. Spam está relacionado a e-mail, tá? Então, nossa resposta aqui, para esse aqui, ficou apenas vírus e Worms. Vírus não precisa de arquivo hospedeiro. Worm, Worm, precisa de arquivo hospedeiro. Tá bom? Vamos lá. Próxima questão diz o seguinte. Recentemente, diversos países entre o Brasil foram atacados por código malicioso, denominados WannaCry. O que é classificado como um... Galera, o WannaCry foi um vírus que sequestrou várias informações aí, certo? Que foi muito famoso. Eu não lembro o ano exato do WannaCry, mas ele foi um código malicioso muito famoso que sequestrou dados do usuário. Legal? E aí, você tem alguns itens aí. Vamos lá. Eu falei em sequestro de dados do usuário. Botnet, nós já vimos. Que é uma rede de computadores zumbis, uma rede de bots. Spyware, nós já vimos o que é. O Spyware, ele não sequestra informações. O que ele faz? Ele vai captar informações pessoais do usuário. E o Adware, nós já vimos que é um programa que ele manda propagandas para o usuário. De acordo com aquilo que o usuário pesquisa, ele vai mandar propagandas para o usuário. Qual que é a alternativa que sobrou? Somente o Ransower. Ransower, que é o quê? Que é o programa que sequestra os dados do usuário. E aí, o sequestrador, ele pede resgate, valor, normalmente em moedas virtuais, para devolver esses dados. Ok? E aí, o que acontece? O pagamento do resgate garante a devolução dos dados? Não. Não garante. O pagamento do resgate não garante a devolução dos dados. Então, sobrou aí para nós a alternativa correta aí, né? Ransower, que é o sequestro dos dados do usuário. Legal? Galera, é isso. São 10 questões aí que a gente fez uma revisão rápida, 10 questões para o FMT. Lembrando que vocês, se quiserem participar, acesse o link aí. Qualquer coisa, manda uma pergunta. Pode mandar sua dúvida, suas perguntas estão à disposição. Mais uma vez, o meu Instagram está aqui, também na descrição do vídeo. Obrigado aí por ver esse vídeo e compartilha com a galera. Beleza? Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!